Eita Paulinho, depois desse treinamento, eu tô muito mais forte. O que eu aprendi? Oi. Ah. Eu treinei minhas asas, como você falou, mas eu sinto que eu tô muito mais forte. Sim. Ó. Ser fraco e insignificante. Tá, vamos voltar pra casa, que eu acho que o Jacob já tá à minha espera. Bora. Bora. E outra coisa que eu aprendi aqui também, ó. Essa é outra coisa que eu aprendi aqui, ó. E aí, Jacob, be de boa? De boa. Eu fiquei muito mais forte, cara. Você não tem que ver a hora do meu treinamento. Ah, esse aqui é o Paulinho. Sabe que dele é perigoso. Por que é perigoso? Oxi. Por que você fez isso? Mano, por que você fez isso, cara? Me explica agora. Me explica, vai. Uau. Me explica por que você fez isso. Log star, né? Depois de quanto? Ele tava me ensinando, velho. Ele me ensinou esse ataque aqui, ó. Quem? O Paulinho, cara. O Paulinho, cara. Ele me ensinou também esse voo. Vamos pegar o barco, que você tem uma longa história pra contar pra mim. Vamos, Jacob. Pegar o barco aqui pra começar a nossa jornada. Ainda bem que meu pai deixou esse barco aqui, mexeu, louco. Vai ter que comprar um barco melhor. Jacob, eu não sei o que eu faço, Jacob. Se eu já vou pro... Pro novo mundo? Pra acabar com a rastro do Flamingo? Ou se... Eu espero um tempinho ficar mais forte? Não é o momento. Hoje tem que ficar forte. E tem a melhor neve pro novo mundo, bora. Tô zoando. Partiu. Ilha da neve. Ilha da neve. Jacob, chegamos. Dizem que aqui tem os melhores comerciantes. E tem um cara que... Ele te ensina a usar o... O hack do armamento. Esse negócio que eu tenho o braço aqui. Que eu acho que você não tenha, né? Me segue aqui, ó. Ele te ensina. As profetidades. Aí, ó. Converso com ele que ele vai te ensinar. Eu vou manobrar o barco ali. Eu já volto. É pra aprender, miséria. E aí, Jacob, aprendeu? Aprendi. Aqui, ó. Isso faz você conseguir atacar o usuário de fruta loquia. No novo mundo tem muitos desses usuários. E também aumenta a sua defesa. E você... Seu punho se torna meio que punho de ferro. Você tem que treinar ele pra ele pegar no corpo tudo, igual no meu. Aqui, ó. Esse vai ficar pretão, marrom, bombom. É doido, né? Vamos ver se tem um chefe aqui pra não acabar com a raça. Que eu tô louco pra briga, velho. É, quem é você? É, eu que te pergunto. Quem é você? O que que você tá fazendo aqui na minha área? O que que você tá fazendo na minha área? Mano, eu sou vazado aqui, hein? É, se não... Por quê, branquelo? Pera. Não, eu te... Marrom, bombom. O moleque tá vacilando na quebrada, meu nome. Oxi, oxi. Oxi. Você tá cheirando muito porrinho. Acabem, acabem. Ai, ai, seu fraco. Se ajude em frente a mim. Ai, eu achei você até como um cara forte. Não quer se juntar à minha tripulação? Hum, eu achei você interessante, eu vou querer. Ah, beleza. É, assina um contrato aqui de caso... Sei lá. Já tá. É, você só usa... É, estilo de luta ou você tem tipo... A usar de fruta, espada, arma? Não. Eu não posso usar a xuxa nos outros, não. O que mais você faz? Faz, meu. É, verdade. Eu consigo botar folha na perna. Só isso. Nós estamos em busca da cabeça do rei dos piratas. Você quer se juntar à nossa jornada? Eu quero. Então, eu acho que só nós três já está pronto para ir para o novo mundo, não? Você falou o rei dos piratas. É, meu pai. Ah, tá que merda. Eu acho que só nós três já está prontos, né, para ir para o novo mundo, começar a nossa nova jornada? Sim. Então, bora. Partir o novo mar. Até lá não vai ter grandes inimigos. Mas, eu estou preparado. Leozinho, Jacobi e Sandy, da Deep Web. Partindo para uma nova jornada no novo mar. Fiquem atentos para os próximos episódios, aqui no Discovery Channel.